O cara quer fechar o Twitter, o quer fechar o X no Brasil, e tem jornalista com sorrisinho de canto de boca, é também né, o Willem provocou, mas o Alexandre de Moraes disse a jornalista do UOL, o Alexandre ele não quer fechar na verdade né, ele vai deixar um tempinho suspenso, o dia que você estiver na pior, perseguido, massacrado, humilhado por esse sistema, viu, essa pessoa vai falar isso de você, por isso que empatia, bom senso e discernimento são tão importantes hoje, porque você tem que olhar e entender a dimensão do problema que Alexandre de Moraes, que é o Ponta de Lança, construiu, mas que faz parte de todo o Supremo Tribunal Federal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma